Olha gente, estamos aqui com o deputado Faú, deputado atuando, um deputado que é um parlamentar que tem sempre se destacado pela sua atuação ao combate ao crime, à corrupção. Deputado Faú, como é que está sendo a atuação do senhor com essa dificuldade que a direita está tendo? Eu queria que o senhor explicasse o seu posicionamento e qual é a sua expectativa, se essa situação vai melhorar para que vocês possam mais mostrar o trabalho de vocês, a atuação no combate ao crime, à corrupção. Olha, a expectativa é boa, apesar de nós estarmos sob um governo de esquerda, que eu acredito que não tenha interesse em nenhum avanço em pauta de segurança pública, em pauta de penalizar com mais rigor nos criminosos, não é feitinho de governo de esquerda isso, mas mesmo assim nós parlamentares, nós temos montado aí frentes parlamentares em defesa do profissional de segurança pública, frente parlamentar da segurança pública, eu sou membro da comissão de segurança pública e combate ao crime organizado, então nós estamos aí com vários deputados que vieram de vários estados com essa bandeira da segurança pública. Então nós temos condições sim de fazer uma atuação firme em desfavor de bandido, nós temos aprovado aí, pelo menos a nível de comissão de segurança, vários projetos contra a bandidagem, dificultando a vida do bandido para facilitar a vida do cidadão de bem que está aqui fora, que trabalha e paga pesados impostos. Nós temos as dificuldades do parlamento, hoje mesmo eu estava cobrando o deputado Sanderson, que é o presidente da comissão, que nós precisamos pressionar no bom sentido o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara e o Colégio de Líderes, para que paute cada vez mais matérias contra a criminalidade, em desfavor de bandidos. Nós temos muitas pautas econômicas, pautas de saúde, pautas de educação, que também são importantes, mas nós precisamos tirar aí uma semana de pautas de segurança pública, para endurecer a vida de bandido. Então quem vai fazer isso daí? Quem vai fazer isso daí é o pessoal da bancada da segurança pública, denominada bancada da bala, a maioria trabalhou na linha de frente, combatendo a criminalidade, sabe da dificuldade. Então eu estou bastante animado com esse mandato de deputado federal, já trabalhamos bastante no primeiro mandato, sempre combatendo a criminalidade, e o que é importante, defendendo o profissional de segurança pública, porque o profissional de segurança pública valorizado tem mais a oferecer, quem ganha a sociedade. Deputado, sobre a CPMI, do dia 8 de janeiro, que o ministro tem, o ministro da Justiça, inclusive tem feito uma narrativa no sentido de que não havia pessoas influenciadas lá para facilitar. O senhor, como deputado, como policial, qual é a sua expectativa para o final dessa CPI? O senhor acredita que aquela invasão do dia 8 de janeiro tenha pessoas do governo infiltradas? Olha, com certeza, interesses políticos tem. Aquilo foi um fato político que foi benéfico para o governo. Claro que nós tivemos bolsonaristas que não pensaram, não agiram conforme deveriam, e acabaram caindo numa ratoeira, podemos dizer assim. armada por pessoas que tinham interesses exclusos, interesses políticos. Então, por isso que nós trabalhamos, juntamente com o deputado André Fernandes, para a criação da CPMI, só que, infelizmente, o governo, com a força que tem, com a articulação que tem, conseguiu colocar a maioria de membros dentro da comissão parlamentar mista de inquérito, e isso vai dificultar um pouco os trabalhos, vai dificultar um pouco para que se apareça a verdade. Eles travam as convocações que nós precisamos fazer, nós precisamos convocar pessoas do governo, e na hora de votar ali, o governo trava. A gente não consegue aprovar. Eles conseguem, aí eles aprovam pessoas que não, do interesse deles e não do interesse nosso, do interesse da direita, do interesse da verdade. Mas eu acredito que, ainda assim, graças ao trabalho dos deputados que estão lá firmes, vamos ter resultados positivos, sim. Vai mostrar que algum interesse escuso por parte do governo, por parte de simpatizantes desse governo, trabalharam ali para armar uma ratoeira para bolsonaristas. Inclusive, tem pessoas presas, até hoje, de forma absurda, arbitrária e injusta. Como foi que o senhor recebeu, na qualidade de deputado ligada ao ex-presidente Bolsonaro, a decisão do TSE de o tornar inelegível? E qual será a posição de Bolsonaro, se você já tem em mente, de uma pessoa que poderia ser candidata à direita? E com certeza, Bolsonaro, a partir de agora, ficará na posição de cabo eleitoral, um grande cabo eleitoral. Qual é a expectativa do senhor em relação a isso, e como o senhor recebeu? Olha, primeiramente, e sou sincero em falar, primeiro, com muita tristeza, saber que o nosso grande líder da direita está inelegível. Mas eu não recebi com muita surpresa, que já esperava. A gente já conhece, infelizmente, os passos da justiça no Brasil, sempre em detrimento da direita e para enaltecer a esquerda. Para mim, ao meu ver, uma parcialidade contra a direita, contra tudo que representa Bolsonaro e suas ideias. Eu acredito, temos ainda recursos, o presidente vai entrar com recursos, através da sua defesa, tanto no TSE como no Supremo Tribunal Federal. Eu também sou sincero em dizer que não espero nada de positivo desses recursos, até porque conheço a justiça brasileira. Mas vamos esperar que, se Bolsonaro continuar inelegível, que ele se torne um grande cabo eleitoral e que aponte para nós um nome capaz de unir a direita e ser eleito presidente do Brasil e continuar as mudanças que Bolsonaro começou e não conseguiu terminar. Michel Bolsonaro, esposa do ex-presidente, ex-primeira-dama, que fez um belíssimo trabalho à frente da assistência social, com aqueles eventos que ela fazia, não seria um bom nome? Olha aí, vamos esperar o Bolsonaro tomar as decisões, temos bons nomes. Michel é um nome, de repente até para compor chapa, para atrair as mulheres, aquelas mulheres de bem, mulheres de direita. Então a Michel é uma pessoa exemplar, mas vamos esperar o Bolsonaro, junto com as forças políticas dele, para bater o martelo lá na frente. Primeiro vamos ter as eleições municipais, vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o fortalecimento da direita, para depois a gente ter um nome, quando ele indicar esse nome, nós abraçarmos e levarmos ele a subir a rampa. Conversamos agora com o deputado Faol, do Paraná, do PSD, um grande parlamentar, quero lhe agradecer, deputado, por ter nos recebido aqui no seu gabinete. A honra para mim. Desejar que o senhor tenha um mandato de muito sucesso, de muito êxodo, e que eu tenho certeza que o povo do Paraná está muito orgulhoso pela sua atuação aqui na Câmara do Deputado Federal. Deputado, manda um alôzinho para a Paraíba também, muita gente gosta de você lá. Quero mandar um forte abraço para todo o povo bom da Paraíba, bolsonarista, minha continência é o mito, Jair Messias Bolsonaro, tamo junto! Força e honra!